Os deputados federais Paulinho da Força, do Solidariedade, e também o deputado Kim Cataguiri, do DEM, ambos de São Paulo. O deputado Paulinho é a favor do aumento do fundo eleitoral e o deputado Kim é contra esse aumento todo. Deputado Paulinho, quero começar com o senhor, por favor. O Brasil está com 15 milhões de desempregados, 60 milhões praticamente de pessoas que perderam renda, também estão na rua da amargura, uma crise econômica muito grave, a crise sanitária que ainda não passou, e essa proposta agora de praticamente triplicar o fundo para campanhas eleitorais no ano que vem. Esse dinheiro não deveria ser usado para necessidades mais urgentes do país? E ao defender essa posição, isso não o constrange? Não, porque primeiro que é o custo da democracia. O Brasil precisa ter eleições e eu sou um defensor do fundo eleitoral, exatamente porque o outro caminho o Brasil conhece. É o caminho das empresas financiarem e depois dizer que teve corrupção e virar aquela onda toda que o Brasil viveu. Então, o fundo eleitoral é a coisa mais transparente que tem, porque se um determinado parlamentar receber mil reais, dois mil reais, um milhão de reais, ele terá que prestar conta, tintim por tintim desse dinheiro. Portanto, é uma coisa muito transparente que é feita. E o fundo eleitoral, isso que foi aprovado no Congresso não é o fundo eleitoral, é só as diretrizes para que possa, então, criar o fundo eleitoral no orçamento da União, que será votado em dezembro. Então, portanto, isso é só um caminho ainda do que seria votado. Acho que o fundo, e é bom levar em conta que nós temos eleição para deputado estadual, deputado federal, um senador, governador e presidente da República. Então, portanto, esse recurso seria para financiar a campanha de todo esse conjunto de pessoas que seriam candidatos. Por isso, eu acho que o fundo eleitoral, ele é transparente, democrático e ele é necessário para financiar a democracia. E diria mais, o fundo eleitoral... A gente está com um probleminha na transmissão pela internet do deputado Paulinho da Força. Você está percebendo aqui com a gente. Vamos tentar melhorar esse sinal. Deputado, peço perdão aí ao senhor por interrompê-lo. Deputado Kim, quero aproveitar, então, por favor, o senhor que é contrário a esse aumento do fundo eleitoral, radicalmente contra. Quais são os argumentos para essa sua defesa de que não há necessidade de aumentar o fundo nesse patamar? O senhor... Boa noite para você, para o Paulinho, para o Gerson, para a Natuza. O que eu defendo, na realidade, é que o fundo vá de 2 bilhões para zero. Eu não defendo a existência do fundo eleitoral público. Não acho que nenhum cidadão deva ser obrigado a financiar a campanha de nenhum político do qual ele discorda. Mesmo dos quais ele concorda, ele só pode financiar voluntariamente se ele escolhe fazer aquela militância, se ele escolhe mandar aquele dinheiro para aquela campanha. A desculpa de que o fundo eleitoral democratizaria as candidaturas caiu por terra. Em 2020, 80% dos recursos foram para 1% dos candidatos. Mesmo os partidos mais à esquerda, que defendiam o fundo eleitoral como maneira de democratizar as candidaturas, perceberam que, no final das contas, o dinheiro vai para quem tem mandato. O dinheiro vai para dirigente partidário, para quem tem influência, para quem tem visibilidade. Eu, Paulinho, que somos deputados, vão ter um acesso muito mais fácil ao fundo eleitoral do que qualquer candidato novato. Então, a falácia da democratização por meio do financiamento é apenas isso, uma falácia. Eu, pessoalmente, mesmo tendo mandato e tendo acesso, me recuso a utilizar por princípio. E falar sobre aumento no momento que o país passa, mesmo para quem defende a existência do fundo, é um escárnio, porque 6 bilhões de reais é quatro vezes o orçamento do Ministério de Ciência e Tecnologia. É mais do que o investimento, não o gasto, o investimento em educação, em saúde, em infraestrutura, somados dos últimos anos. Mais do que o investimento dos últimos cinco anos em saneamento básico. O Brasil é um país extremamente pobre, extremamente desigual, e a gente precisa ter prioridades. O fundo eleitoral, financiar a campanha partidária, com certeza não é prioridade da população. E se você tem um Congresso Nacional e um Presidente da República que aprovam esse tipo de medida, no final das contas, o jogo está acertado. O Presidente da República veta, mas libera sua base para depois derrubar o veto, só para ele manter o discurso, e ao mesmo tempo o Congresso manter o fundo, seja duplicado, seja triplicado. Então, o Presidente da República, que é conivente com isso, e o Congresso Nacional, que também aprova esse aumento, só demonstra a desconexão, a falta de representatividade que a gente tem. A maior parte da sociedade, eu não tenho dúvida nenhuma, que é contrário ao aumento de fundo eleitoral. Mas, infelizmente, essa vontade não se vê representada dentro do Congresso Nacional na Presidência da República. Eu queria partir de uma resposta que o senhor deu, que o senhor disse o seguinte, bom, essa é só a LDO, é como se fosse a moldura. A discussão para valer se dá no orçamento que fica para o ano que vem. Pelo que eu entendi da sua resposta, existe a possibilidade, ou pelo menos a defesa, de uma tese de que o Presidente Bolsonaro não vete agora, deixe do jeito que está nessa moldura, e a discussão fique para o fim do ano. Eu queria saber se, de fato, existe essa, se o senhor estava querendo falar disso, e existe essa disposição de adiar essa discussão, que é uma discussão delicada e espinhosa, exatamente por isso vocês estão aqui hoje, e se há alguma operação, como disse o deputado Kim Kataguiri, de fazer o seguinte, então, Bolsonaro veta, nós assumimos o desgaste no Congresso Nacional e derrubamos o veto. Essa batalha é agora, na LDO, em torno do veto, ou é uma batalha que vai ser jogada para o fim do ano? Olha, Natuza, primeiro que eu acho que o Bolsonaro não deveria votar, ele deveria negociar, conversar com os parlamentares, conversar com os líderes, com os presidentes de partidos, e fazer um acordo. Se ele acha que 5,7% é muito, nós poderíamos trabalhar, então, para se fazer um acordo, para que fosse menor o fundo eleitoral. Mas precisa também aprovar, precisa ter essas diretrizes, na frente, você não consegue fazer o valor do dinheiro no orçamento. Então, nós precisamos ter um acordo agora para poder acertar o valor lá na frente. Como foi no ano passado, no ano passado se falava em 4 bilhões, aí acabou se fazendo um acordo com o governo Bolsonaro em torno de 2, e foi isso que aconteceu, 2 bilhões para financiar, e é impossível você financiar uma campanha a nível nacional, você fala 2 bilhões de reais, mas nas prestações de contas aí dá para ver quanto foi e quanto que os prefeitos, candidatos a prefeito e vereadores receberam. Só no meu partido nós tínhamos 16 mil candidatos a vereadores, e mais de 600 candidatos a prefeitos, ou seja, se você pegasse esse recurso para dividir para essa turma toda, não dava para dar 2 mil reais para cada um. Então, portanto, é um recurso que é empregado, como eu disse, transparente, e que as pessoas vão gastar na campanha, não tem desvio desse recurso. E eu acho, então, que o Bolsonaro deveria negociar. Eu estou trabalhando nesse sentido, e resolver um valor que seja razoável, digamos assim, para que a gente possa financiar as eleições, ter eleições transparentes e limpas, e não ter um desgaste ou um enfrentamento aqui com o governo Bolsonaro, mais do que ele já está tendo no Congresso. Qual será a consequência de um veto, na sua opinião, do presidente Bolsonaro, levando em conta que nenhum partido governista levantou a mão contra essa votação. Podia ter evitado a votação do fundão e não o fez. Qual é o preço disso para o presidente Bolsonaro? E uma outra ponderação. O senhor disse que caiu por terra essa ideia de democratização do recurso por ser um recurso público, e 80% dos recursos da eleição passada, salvo engano, foram para 1% dos candidatos. Por outro lado, a proposta que o senhor defende é o, pelo que eu entendo, é o retorno do financiamento empresarial, que também não é um modelo ideal em razão dos escândalos de corrupção, e com um problema de representação também, ou de distribuição de dinheiro. As grandes empresas vão tender a financiar campanhas de parlamentares ou de candidatos que defendam seus interesses. Mas e quem vai defender os interesses dos mais pobres, por exemplo? Então também não me parece haver perfeição no sistema empresarial. Então são duas perguntas, por favor. Bom, primeiro, acho que a solução, o roteiro que eu tenho na minha cabeça das articulações que eu vejo aqui no Congresso Nacional, é muito certo, é muito preciso. Bolsonaro faz esse veto, já está acordado para ele fazer esse veto com os líderes partidários. Depois dele fazer esse veto, a gente vai ter o quê? Uma votação nominal do veto aqui no plenário do Congresso Nacional? Não. O que eles vão fazer é como eles fizeram na LDO, misturar o aumento do fundão com vários outros assuntos. Então eles vão misturar o veto do fundão com vários outros vetos e os deputados têm posicionamentos contrários ou favoráveis. E aí a gente vai fazer essa votação dos vetos em globo, que é uma coisa que se costuma fazer no Congresso Nacional, que ou você vota a favor de todos os vetos ou você vota contra todos os vetos. Ainda que você seja a favor ou contra um ou outro, você não pode selecioná-los individualmente. E essa vai ser a desculpa que os governistas vão utilizar, assim como utilizaram agora na LDO, todo o governo, todos os deputados bolsonaristas estavam sabendo da articulação, Bolsonaro estava sabendo da articulação, deixou ela acontecer sem votação nominal, porque não quis jogar a responsabilidade da aprovação do fundo eleitoral nominalmente na digital de cada deputado. Sobre o sistema privado também não ser perfeito, não existe sistema perfeito, mas pelo menos em um sistema eu não desperdiço dinheiro público com campanha eleitoral. Eu estou fazendo só quem quer financiar a campanha, financiar essa campanha. Achar que a corrupção está no sistema de doação privado é uma ilusão, é uma ingenuidade, porque com o fundo público você continua tendo a corrupção que a empresa corrupta doou via Caixa 2. A empresa corrupta vai doar na clandestinidade, vai doar escondendo seus recursos, vai doar por uma contrapartida de uma votação em medida provisória, de um benefício numa licitação, continua existindo corrupção com o fundo público. A única diferença é que agora a gente tem caciques partidários superpoderosos concentrando esses recursos, ajudando a eleger, a reeleger quem já tem mandato. Então é um sistema imperfeito, privado? Sim, como todo sistema imperfeito é, mas pelo menos no sistema privado eu não obrigo ninguém a financiar a campanha de ninguém. E sobre quem representará o índice dos interesses dos pobres, a gente precisa lembrar que dinheiro não é sinônimo de vitória, dinheiro não é sinônimo de voto na urna. A gente teve recentemente Geraldo Alckmin, por exemplo, gastando 50 milhões de recurso público e não conseguindo se eleger, ficando em quarto lugar. Henrique Meirelles, exemplo de financiamento privado, 57 milhões de reais, o candidato mais rico, também fracassou nas urnas. A mesma coisa a gente viu nas eleições de 2018, nas eleições de 2020. Eu, pessoalmente, não utilizei um centavo de verba pública, não venho de família rica, não tive grandes doações, não sou filho de político, parente de político, não venho de nenhuma oligarquia política, não utilizei nenhum recurso, fui o quarto deputado federal mais votado do país. Isso porque política, na minha avaliação, se faz com propósito, se faz com militância, se faz com voluntários, com gente que acredita na causa. Se a pessoa não acredita naquela causa, ela não pode ser obrigada a financiá-la. Acho que mais do que uma questão de pragmatismo eleitoral, também é uma questão moral. Se a gente quer obrigar determinados setores da sociedade ou a sociedade inteira a financiar partidos políticos e a sua militância, porque na atividade privada comum, se você vai vender picolé na esquina, ninguém vai te dar um recurso público para você fazer isso. Se você vai vender pipoca, se você vai abrir uma mercearia, um bar, ninguém vai te ajudar para isso. porque se você vai fazer uma campanha eleitoral, você precisa ter esse benefício. Deputado Paulinho, eu queria saber do senhor, teve uma reação muito forte do presidente Jair Bolsonaro, o presidente Jair Bolsonaro, inclusive falando que o Congresso apresentou uma casca de banana, apesar de ter tido um acordo com vários partidos, inclusive dos deputados ali próximos ao presidente Jair Bolsonaro. e aí eu lhe pergunto, qual vai ser a solução em relação a esse impasse, diante dessa possibilidade real do presidente de um veto, como ele está colocando? Como é que o senhor vê a possibilidade de um recuo é praticamente nula do presidente Jair Bolsonaro? Então, como é que o senhor vê, qual a solução buscar em relação a esse tema? Boa noite, Marlon. Prazer estar falando contigo também, por causa dessa pandemia. Bom, primeiro, que eu acho que ele deveria negociar, porque Bolsonaro já tem uma série de dificuldades pela frente aí, sem pedido de impeachment, pedidos na rua, falando de impeachment, ou da CPI, morrendo lá no Senado, enfim, então ele já tem uma série de dificuldades. E ele fazer um veto total do fundo eleitoral, ele criará um problema com todos os partidos, não só com os da oposição, mas agora também com os da sua base. Então, acho que ele vai aumentar as suas dificuldades no Congresso. Então, por isso, eu acho que ele deveria negociar. Ele poderia procurar o presidente Arthur Lira, que pode falar em nome dos demais partidos e dos líderes do Congresso, e tentar fazer um acordo. porque se ele veta, só sobra um caminho para o Congresso. É aceitar o veto e não ter financiamento de campanha, porque nós estamos entrando no mês de agosto e nós teríamos dois meses apenas para fazer um outro modelo de financiamento. Acho muito difícil a gente ter um acordo em dois meses dentro do Congresso para votar na Câmara e no Senado, sendo que é uma PEC que precisa de 308 votos. Então, acho muito difícil fazer um acordo para fazer um financiamento, inventar um outro financiamento. Então, por isso, imagino que o melhor caminho seria a negociação, encontrar um caminho do meio que pudesse ficar bom para todo mundo. Na verdade, um desgaste, até porque acho que ele já tem demais. E também sobre a questão dos vetos, é muito difícil, como o Kiko colocou aqui, que votaria todos os vetos juntos. Normalmente, não acontece assim. Na reforma política que fizemos no passado, os vetos foram votados um a um. E, inclusive, nós perdemos a volta do tempo de TV, é só um a um. Então, portanto, tentar juntar e votar tudo de uma vez, não acredito nisso. Acho que se o Bolsonaro vetar, o Congresso tende a trabalhar para derrubar o veto. E aí vai complicar a vida dele, porque não é só derrubar o veto. Acho que a bronca dele, a bronca com o governo vai aumentar dentro do Congresso Nacional. E eu pego o deputado Kim, puxando esse gancho do deputado Paulinho, que realmente o fundo é uma realidade. Foi a forma que o Congresso encontrou depois que acabou o financiamento de empresas. Eu queria saber do senhor, com essa realidade já colocada e com a dificuldade de reversão, não seria o momento do Congresso Nacional estar se debruçando para baratear a campanha, encontrar formas nesse período que a gente está de redes sociais, internet, não seria o caminho hoje mais factível em relação à realidade da necessidade do fundo e da necessidade também desse financiamento das eleições? Olha, camarote, minha campanha foi feita com muita sola de sapato, visitando os municípios um a um, mas também muito virtualmente. E por isso foi muito barata. Um dos menores custo voto das eleições de 2018. Mas, infelizmente, essa não é a realidade da maior parte dos parlamentares. A maior parte dos parlamentares se elege inaugurando obras nos seus redutos eleitorais, levando verbas negociadas com o presidente da república, com os ministros para os seus redutos, inaugurando obras, creche, pavimentação, rodovia, hospital, e isso faz com que a maior parte dos parlamentares seja fisiológico, negocia os seus votos em troca de cargos e de emendas do governo federal. E as suas eleições são igualmente caras e fisiológicas. Você precisa pagar o cabo eleitoral, você precisa pagar o caminhão de som, você precisa pagar uma tonelada de santinho, das chamadas praguinhas, dos adesivos que você coloca o pessoal vestido, o adesivo de carro, a gasolina, a alimentação de todo mundo que você vai contratar, a camiseta, enfim, são campanhas caras justamente porque a natureza do exercício do mandato parlamentar dessa espécie de político é uma natureza de gasto público. Ele exerce o seu mandato inteiro tentando puxar mais gastos pra sua região, pro seu eleitorado. Infelizmente, isso, baratear as campanhas é uma coisa que cada candidato já poderia fazer por si próprio, buscar ter um eleitorado mais ideológico, mais de opinião e por isso trabalhar mais as redes sociais, mas infelizmente não é isso que vai acontecer. O que a gente poderia no máximo agora pra conter os danos foi fazer como a gente fez em 2020, quando eu apresentei uma emenda à lei de diretrizes orçamentárias e o deputado Cacá Leão, hoje líder do PP, à época relator da LDO, acatou essa emenda e a gente conseguiu pelo menos conter os danos e barrar o aumento. Se a gente pudesse aprovar essa mesma emenda que eu apresentei novamente numa nova votação esse ano, essa seria uma solução de não aumentar. Não seria o mundo ideal, que pra mim seria zerar, mas pelo menos não causaria mais prejuízo aos cofres públicos. E aí tchau, 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 tchau. E aí Tchau, tchau.